Olá, queridos apazos, Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estamos aqui para nos alegrar na presença do Papai. Hoje estarei ministrando a Palavra de Deus ali na Assembleia de Deus, Ministério Madureira de Milão Centro, aqui na Itália. O culto será às 20 horas, e estaremos ali adorando ao Senhor. Estarei hoje e amanhã lá na Assembleia de Deus Madureira Milão Centro. Você é o nosso convidado para vir se alegrar aqui conosco. Eu vou deixar nos comentários o cartaz para você pegar os pormenores, tá bom? Glória a Jesus. Olha só, entrando aqui para edificar a nossa fé através da Palavra do Senhor, tenho certeza que Deus, nesta hora, tem resposta para o teu coração. Tem coisas que a gente pensa que é Deus nos castigando, mas pelo contrário, é o Senhor preparando o nosso cenário para entrar com resposta, para entrar com milagre, para entrar com providência, para entrar com restituição, para entrar com restauração. Então, que nesse momento, o teu coração esteja atento para a Palavra do Senhor. Que nesta hora, você possa conectar o teu coração com Deus, porque tenho certeza que Deus, Ele vai falar. Glórias a Deus. Olha só o que diz a Palavra de Deus lá em João, capítulo de número 11, verso de número 14, 15, assim diz a Palavra do Senhor. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Tu tá entendendo o que é que a Palavra de Deus aqui está dizendo? Está dizendo que o Senhor Jesus claramente falou, lá em Betânia, Lázaro está morto. Sabe o que é que é interessante? O interessante é que, às vezes, a gente pensa que o Senhor, Ele não está a pá da nossa situação. Às vezes, a gente pensa que Deus, Ele não sabe o que está acontecendo na mim e na tua vida. Às vezes, a gente pensa que Deus, Ele não está vendo o que a gente está vivendo ou o que a gente está passando. Mas é exatamente aí que nós nos enganamos, porque Deus, Ele sabe, porque Deus, Ele contempla, porque Deus, Ele vê todas as coisas. E aqui, Jesus estava dizendo, eu sei o que está acontecendo na casa de Lázaro. Eu sei o que está acontecendo na história dEle. Jesus precisou falar claramente, para que os discípulos entendessem, que Jesus sabia que Ele, a essa altura, já estava morto. que Ele, a essa altura, já estava sepultado. Jesus precisou falar claramente. Tem hora que a gente pensa que Jesus não sabe o que está passando dentro da nossa casa. Tem hora que a gente está dizendo, Jesus, olha para dentro daqui. Jesus, olha para o meu casamento. Jesus, olha para a minha vida. Jesus, olha para a vida do meu filho. Olha para a vida da minha filha. Jesus, olha para esta pessoa. E às vezes a gente pensa que Jesus, Ele não está vindo. Mas o Senhor está dizendo claramente para você, ei. Eu sei o que se passa dentro até mesmo do teu coração. Eu sei o que se passa dentro da tua história. Eu sei o que se passa dentro da tua casa. Eu sei o que se passa. As vezes a gente pensa que Jesus, Ele não está vendo. A gente pensa que Jesus não está contemplando. Porque quando a gente olha para a situação, a gente vê que as coisas vão piorando. E às vezes há passos largos. A gente imagina que Deus nos abandonou. Eu imagino que quando Lázaro ficou enfermo, ficou doente, Marta e Maria mandou chamar Jesus. Eu imagino que naquele momento, elas pensaram, não, Ele vai vir, Ele vai sarar o nosso irmão. Mas aquilo que elas contemplavam, era que a situação só estava piorando. Eu imagino que elas viram Lázaro ficando cada dia mais enfermo. Elas viram a situação dele piorando cada dia mais um pouco. Elas viram a situação ficando cada vez mais impossível diante dos seus olhos. Tem hora que na minha e na tua vida está dessa forma. Tem gente que já está entendendo. Sabe por quê? Porque não é falta de clamor, não. Você já clamou. Marta e Maria já tinham mandado chamar Jesus? Tinha. Mas a situação piorou dentro da casa dela? Piorou. Deus está falando para você. Talvez você até já clamou, você já suplicou, você já orou, você já pediu. Mas o que você contempla dentro da tua casa é as coisas piorando cada dia mais. O que você contempla dentro desse casamento é as coisas ficando cada dia mais complicadas. O que você contempla dentro da tua história é as coisas piorando a passos largos. E nessa hora a gente pensa que Jesus não está entendendo a gravidade da coisa. A gente pensa que Jesus não está entendendo a gravidade da situação. A gente pensa que Jesus não sabe o que está acontecendo. Mas é nessa hora que Jesus fala claramente para que nós saibamos. Que ele sabe sim o que está se passando. Ele sabe sim o que está acontecendo. Ele sabe sim que as coisas estão piorando. E ele não está te castigando, não. Ele está preparando a tua vida para viver milagre. Ele está preparando o teu casamento para viver milagre. Ele está preparando a tua vida sentimental, financeira, para viver milagre. Ele está preparando. Jesus precisou falar claramente porque tinha gente que estava pensando que ele não estava entendendo a situação. A gravidade da coisa. Talvez tu está aí olhando para como estão as coisas, sabe? As coisas estreitando, piorando cada dia mais um pouco. Você está vendo as coisas ficando cada vez mais impossível. E talvez você está dizendo, Deus, na verdade, na bacéria, Senhor, está difícil. Será que o Senhor não está me vendo aqui? Será que o Senhor não está contemplando essa vida? Será que o Senhor não está vendo a situação? Eu estou precisando de urgência. Eu estou precisando, Senhor, de uma intervenção. É para agora. É para agora. Se não que é meu, vai morrer. Eu imagino que chegou uma hora que Marta e Maria deve ter sentado numa mesa para conversar e as lágrimas rolavam porque uma dizia para a outra Cadê Jesus? Navadarabasséria. Cadê Jesus? A gente mandou chamar, mas ele ainda não chegou aqui. Não teve resposta. Cadê Jesus? Que ainda não adentrou nessa situação. Se ele não chegar logo, o que é nosso vai morrer. O nosso irmão vai morrer. Navadarabasséria. Talvez nesses dias você falou para alguém, ei, se Jesus não intervir logo, se ele não chegar logo, se ele não agir logo, aquilo que é meu vai morrer. Talvez você já disse isso. Se ele não atender com urgência, o meu clamor, a minha súplica, a minha oração vai morrer. E sabe o que é lindo? Jesus sabia da gravidade da situação. Ele não é irresponsável. Jesus está falando para pessoas aqui na história. Ele não é irresponsável. Ele sabe da gravidade da situação. Ele sabe o que está se passando na tua história. Ele sabe o que está acontecendo aí. Ele sabe. Jesus está falando para você, ei, eu sei exatamente a que pé anda essa história. Eu sei exatamente como que está esta situação. Eu não sou e não estou agindo com irresponsabilidade, não. É que tem hora que eu te faço esperar para tu entender que eu ainda estou no controle. Tem hora que Deus nos faz esperar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esperar é um bom sinal, viu? Esperar é um bom sinal, é? As melhores coisas você tem que esperar para ficar pronta. As melhores coisas você tem que esperar para ser concretizada. As melhores coisas você tem que esperar para ver concluída. Deus está dizendo para você nesta hora. Eu estou te fazendo esperar. Porque eu ainda estou no controle dessa história. Eu estou te fazendo esperar. Porque eu ainda estou agindo nesta causa. Eu estou te fazendo esperar. Porque eu estou trabalhando neste cenário. Eu estou te fazendo esperar. É Deus quem está te fazendo esperar. Talvez tenha alguém olhando para você e dizendo, ei, Jesus te esqueceu. Eu imagino que talvez, olha aqui, alguém um pouco mais invejoso, ao ver que Jesus não chegou na casa de Marta e Maria quando Lázaro estava enfermo, talvez passou por ela e disse, cadê o teu amigo? Cadê aquele que Maria fazia questão de estar aos pés dele? Cadê aquele, anavada bacheri andecanta, que tu, Marta, se inquietava tanto para oferecer o melhor? Cadê aquele que vocês recebiam tão bem, tão gostoso dentro de casa? Cadê aquele que vocês chamavam de amigo? Eu imagino que talvez chegava alguém para Marta e Maria e ainda perguntava, cadê aquele que vivia dentro de casa? Mas eu imagino, eu imagino que era Jesus fazendo elas esperar porque o que estava para sair era coisa grande. Jesus às vezes nos faz esperar, independente do que estão falando de nós. Jesus às vezes nos faz esperar, independente do que a situação está nos mostrando. Jesus por vezes nos faz esperar, independente daquilo que nós estamos vivendo. Jesus nos faz esperar, navadalabacéria. Ele nos faz esperar, minha filha. Sabe por quê? Ele nos faz esperar porque o que ele está preparando é coisa extraordinária e precisa de tempo para acontecer. Jesus pode operar um milagre assim? Pode. Mas ele não vai perder a oportunidade de mostrar que a tua casa está sendo marcada por milagres. E por vezes para receber o milagre a gente vai ter que aprender a esperar. Eu acho interessante que o texto que a gente fez leitura, Jesus deixou bem claro que ele sabia a situação que estava na casa de Marta e Maria. Mas ele prossegue dizendo, E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Sabe o que ele estava dizendo? Eu me alegro por eu não estar lá quando isto aconteceu. Eu me alegro por eu não ter chegado antes. Decanta da bassore venemenei. Naquela casa. Porque Lázaro estava enfermo, mas agora ele está morto. O milagre vai ser maior do que o que elas estavam pedindo. Deus está dizendo para você, Se alegre porque o Senhor está te fazendo esperar. É porque vai ser maior do que o que você está pedindo. Se alegre por Jesus estar te fazendo esperar. É porque ele está preparando coisa maior do que o que você estava imaginando. Se alegre por... Olha aqui. Se alegre por esperar em Deus. Decou venemenei. A Bíblia vai dizer que o salmista abriu a boca e diz, Eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim, para ouvir o meu clamor. Deus está dizendo para você. Ele te ouviu. O teu clamor foi escutado. Foi recebido. E é por isso que tu está esperando. É por isso que tu está sentando na cadeira da paciência. É por isso que tu está sentando no sofá da espera. É por isso. Porque o Senhor ouviu o teu clamor. Deus ouviu. A Marta e Maria. Jesus recebeu. O chamado delas. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor disse, Eu me alegro por não ter ido antes. Porque agora ele já está morto. Ei, olha aqui o que Jesus está dizendo para você. Se alegre por você ter esperado até aqui. Porque o que você vai viver é melhor do que o que você viveria se ele já tivesse agido antes. É maior do que o que você receberia se ele já tivesse intervindo antes. Oh, Ravadaralamana bassoria. Deus está dizendo para você. Esse tempo de espera é proposital. Este momento que você está passando é necessário. É uma etapa necessária. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega, ele já está morto há quatro dias. Mas nada e ninguém consegue impedir. O milagre de acontecer naquela casa. O Senhor está dizendo. A espera não mata. Não mata. Aquilo que Deus tem para a tua vida não mata. Olha aqui, a espera matou a Lázaro. Mas não matou o milagre que Deus tinha para a história dele. E se ele havia morrido há quatro dias. Então aquele dia era dia de ressuscitar. Oh, Ravadaralamana bassoria. Canta. A espera pode até nos abalar, nos enfraquecer, nos entristecer. Nos inquietar. Mas nunca mexer na estrutura do nosso milagre. Nunca, nunca abalar a estrutura da nossa promessa. Pelo contrário, ela prepara um pouquinho mais. A espera nos prepara e nos capacita. Navadabachorene canta. Nos prepara e nos molda para receber da mão de Jesus aquilo que ele quer que nós recebamos. Então senta aí no sofá da paciência e se aquieta. Deixa, porque na hora certa Jesus vai entrar nessa história. Na hora certa você vai ver aquilo que morreu ressuscitando. Na hora certa você vai ter que ver Lázaro saindo daquela tumba com vida. Com vida. Eu fico imaginando o dia que Jesus se colocou diante daquele sepulcro. E todos sabiam que Lázaro já estava lá dentro há quatro dias e até fedia. Eu fico imaginando. Jesus abrindo a boca, dizendo em alto e bom som. Dizendo, ei Lázaro, vem pra fora. Eu fico imaginando a expectativa daqueles que ali estavam. Tem gente em expectativa contigo. Tem gente, olha aqui. Tem gente esperando pra ver se a palavra que Jesus lançou sobre aquilo que é teu. Que você tá esperando vai acontecer mesmo. Não é só você que tem expectativa não. Tem mais gente. Tem mais gente. Gente que acredita e gente que desacredita. Tem mais gente com os olhos, ó. Arregalado. Olhando praquilo que é teu. Pra ver se a palavra de Jesus vai se cumprir como ele tá falando. Oh, ravadaralamana bassoria. Deco venemene balabaxerian denemene. Deus está dizendo pra você. Prepara aí o teu coração. Porque dentro deste cenário. Que aquilo que você tem. Surpreende. Eu vou surpreender. Dentro do teu cenário. Você vai ser surpreendido pelo agir de Senhor. A Bíblia vai dizer que agora Jesus tá diante do sepulcro gritando. Lázaro. Vem pra fora. E eu fico imaginando a multidão. Olhando isso e perguntando. Será que vai acontecer? Aquilo que este homem tá falando. Anavadarabasorenecantá. Tem gente que tá do teu lado perguntando. Será que vai acontecer? Aquilo que o Deus dela tá falando. Será que vai acontecer? Aquilo que ela diz que Deus tá enviando. Tem gente que tá do teu lado e não saiu ainda. Só pra ver se vai acontecer. Mas Deus tá dizendo. Vai ter surpresa nesse cenário. Vai ter surpresa nessa casa. Vai ter surpresa nesse... Vai ter surpresa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus lançou a palavra. Sabe o que que aconteceu? Todos tiveram que ver Lázaro saindo de dentro da sepultura com vida. Com vida. Olnavadabasorenecantá. Há pouco tempo antes disso acontecer. A própria irmã de Lázaro, Marta. Abriu a boca e disse. Deus, Jesus. O corpo já tá decompondo. Tá exalando mal odores. Tá cheirando mal. Tá se decompondo. Tá se desfazendo lá dentro. Ara bacerenecantá. Da blasorian dedé. Xerenicantá da bacéria. Talvez aquilo que tu tá esperando. Tá se decompondo diante dos teus olhos. Fazendo na tua história. Mas papai tá falando pra você neste momento. Preparado, porque eu vou fazer isso sair com vida. Transformado. Veneme, neblassoria. Eu vou fazer sair com vida. Com vida. Com vida. Você vai ver. Sair lá de dentro. Com vida. Transformado. Restaurado. Deus tá dizendo. Vai ter surpresa. Teve milagre na casa de Lázaro. Vai ter milagre na tua história. Na tua família. Vai ter milagre. Em nome de Jesus. Creia e receba pra glória de Deus. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu orar por você nesta hora. Coloca aí o teu pedido. O teu comentário. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai. Na história eu quero apresentar. Cada um que aqui está. Que está clamando. Suplicando.